Sabe aquele paciente que, assim como todos os outros, você planeja cada etapa e ele fecha o pacote completo de tratamentos? Investe bastante, demora uns meses para chegar ao resultado do tratamento e o resultado não é incrível. O paciente não tem aquele efeito uau! E aí, frustração. Sua e do paciente, obviamente. Mas o que pode ter acontecido? Muitas coisas, certamente. Mas se o seu planejamento e as suas técnicas foram adequadas, provavelmente tenhamos aí as questões diretamente relacionadas ao paciente, que você pode ter esquecido de questionar na anamnese. Ou até mesmo não levado em consideração por não julgar relevantes. Incluir perguntas sobre dieta, rotina diária, cuidados, skin care, prática de exercícios físicos e até mesmo como e quanto tempo o seu paciente dorme por noite farão total diferença nos seus resultados de tratamentos faciais.